Davi Jones emocionado, vamos ver, cadê o Davi Jones emocionado? Gameplay RJ? Gameplay RJ? Cadê? GTA 6, data do trailer, galera, eu tô passando mal. Caraca! É! Terça-feira, às 11 horas, quero ver tu em live de terno e comendo pipoca igual cinema pra ver o trailer de GTA em streamer. Em 30 segundos de trailer, né? Pra eu ficar assim, caraca! Irado! Rapaziada, breaking news! A maior breaking news da história de videogames, talvez? Quase? Mais ou menos, não sei, pra mim é! Pra mim é! É! A Rockstar anunciou, olha aqui, a gente tá noção de... Olha aqui, ó! Presta atenção, explica o que é o cara também. Aí tá aqui, ó, logo de cara, lá em cima. Trailer 1, terça-feira, 5 de dezembro, no ABMT, é 11 horas da manhã. 11 horas? Brasil, tá? E a gente vê aqui que tem o trailer de mudar a identidade visual e aí você entra aqui na parada, é só uma tela. Uma tela, uma tela, como vocês tão vendo aí. Tem que analisar, hein? Só com a parada, as pautas... Tem que analisar essa tela, hein? Ó, porra, 3 bichos aqui, ó, 3, é, corvo. Porra, pode ser o quê? Representando que você tem 3 personagens, né? 3 corvo e 3 coqueiro. Que que é? Ou o teu boneco tem 3 sexos? Você vai poder escolher 3 sexos? Pode ser 3 gêneros, né? Pode ser, né? Vamos ver. Vamos ver. Caraca. Está entre nós, galera. 10 anos depois. Mais de 10 anos depois. Caraca, mano. Caraca. O novo GTA. Pode ser o GTA 7, pode ser outro GTA. Pode ser GTA 7 também, né? A gente tem que agradecer mesmo. A gente tem que agradecer, galera. Pela Rockstar ter avisado a data, a GTA. Muito obrigado mesmo. Importante pra todo mundo. A galera se programa. Beleza, não foi do susto. Obrigado, Rockstar, por ter feito essa boa pra galera. Legal que também não é no dia do Game Awards, né? É um dois dias antes. Dá tempo da galera pá e tal. Legal. Boa data. Terça-feira que é uma data que... Eu falei ontem no programa que eu achava que ia ser dia assim. Terça-feira... É, legal. Legal, ó. Terça-feira que é uma data que... Que o quê, cara? Fala. Legal. Boa data. Terça-feira que é uma data que... Eu falei ontem no programa que eu achava que ia ser dia assim. Porque terça-feira é uma data que a Rockstar curte de fazer. Cumprindo a prova. É, terça-feira é... A Rockstar prefere terça-feira, tá ligado? Porque segunda-feira tá todo mundo muito cansado, né? Vem domingo, o cara, porra, ficou vendo Fantástico até tarde. Aí chega, porra, cansado. Caralho, de ressaca. Aí terça-feira que já tá começando a semana. Aí a Rockstar prefere essa data. É. Né? É. Começa que eles iam falar, não, vai ser early, né? Ou seja, cedo em dezembro, dia 5, se enquadra. Então tá tudo bonitinho, tudo direitinho. E olha só, em terça-feira eu irei ver ao vivo no Flow Games, galera. Ah, não, galera. Ele vai ver ao vivo no Flow Games. Caralho. Ah, não posso perder. Porra. Caralho, ele vai ver ao vivo, filho. Vai tá acompanhando ao vivo no Flow Games. Ele e a Cross? É, filho. Ele não tá brincando, não. A parada é séria. Cross meteu o pé do Flow Games. Cross não aguentou. Os caras eram muito leigos. Vão ficar dando replay no vídeo 40 vezes. E o Trevor degustando? Urso Trevor. Vai ser pica, mas vai degustar. Será que ele já terminou de degustar o Starfield? Não sei. Então entra lá, se inscreve pra não perder. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. 2,99. Lá é 15 reais. 15 reais. Pra assistir como é o Davos. Também o cara sabe tudo de GTA, né? Vamos lá. Muito emocionante isso aqui, tá? Quem me acompanha sabe o quão importante pra mim o GTA é. GTA foi o que fez eu realmente ser conhecido. Ele... O cara capturou a imagem de GTA do Play 3, né? Internet. Óbvio que tudo começou com Mortal Kombat, beleza. Mas GTA realmente conhecia meus amigos. Cara, eu não estaria aqui se não fosse GTA. Eu talvez nunca tivesse conhecido a Thaís. Talvez o meu filho, que até hoje eu não tivesse. Pior que é mesmo. Gerou um efeito borboleta tão grande. Porque um acontecimento muda vários. Um acontecimento muda vários. Se a Rockstar não tivesse feito o GTA, não haveria Davi Jones. E não haveria talvez o Baltar também. Olha como são as coisas. Não haveria Krois. Não haveria Urso Trevor. O Krois ainda ia continuar sendo o garoto de programa na Eliana. Não existiria Prata Gaming Sem Limite. Não existiria Mazin. Não existiria Drake Sincero. Não existiria Duff Comunista. Não existiria o Tiff. E nem o cancelamento do Tiff. Não existiria a Flame. Não existiria mais games. Pra tu ver como um acontecimento leva o outro. A vida da GTA. Mas tão grande. Tão grande. Que eu tenho uma relação emocional com isso aqui muito gigantesca. Muito importante. É. Muito importante. Importa mesmo. Agora a gente vai ver a continuação dessa história. E a gente vai poder viver isso junto de novo. De novo. Viver isso junto. É. Dez anos. Dez anos, galera. Fazendo conteúdo de GTA. Dez anos. Ah, dez anos. De novo. Agora como pai, tá ligado? Pai. Só tudo que aconteceu na última década. E o quanto esse jogo foi responsável pra essas coisas acontecerem na vida de muita gente. Não só na minha. É. Na vida de muita gente. Na vida do Coringa da Laude. Que virou motorista de táxi. Fica 60 mil pessoas assistindo ele dirigir táxi. Paulinho Louco. Paulinho Louco também. Que virou traficante no jogo. GTA 5 é muito importante pra toda a pobritude. Mudou tudo. A pobritude não consegue emprego. No mundo real, eles vão trabalhar no GTA. O cara entrega pizza. O cara é atendente de McDonald's. Um é polícia. Tudo no RP. Produtor de eventos. O cara realiza o sonho dele de ser motoboy. Vamos lá. Tá aqui. Na terça-feira a gente vai... Aí, galera. Terça-feira. Ai, que legal, cara. Cara, muito legal. Galera, sério mesmo. Agora eu vou falar sério. Eu sou um cara que... Eu tenho esse personagem de hater. De games. Mas o GTA é um game que me marcou muito. Porque eu joguei o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Joguei todos e zerei todos. Essa é a diferença de um fã pra um fã boy. E aí, eu vendo esse novo lançamento... Porra, tem uma coisa que bate forte aqui no meu coração. Eu fico muito feliz de poder estar vivendo isso aqui. Não é 10 anos depois do GTA V. É 30 anos do primeiro GTA. E agora eu vou poder ver tudo isso. Dá o close aqui, diretor. Dá o close aqui, diretor. Com vocês. Com vocês. Né? Muito foda ver o trailer pra do GTA pra saber que eu com meu PC de 15 mil só irei poder jogar um ano depois do lançamento. Obrigado, Rockstar. Mas aí, PCista, é pra se fuder mesmo. Vamos continuar aqui que o Davo tá emocionado. Ele tá tentando se emocionar, mas ele não tá conseguindo, né? Tá tentando fazer rolar uma lágrima ali, mas tá difícil. Tem um momento marcante pra todos nós e a gente vai compartilhar isso juntos, tá? Então, terça-feira, 10 horas da manhã, estaremos juntos lá no Flow Games pra acompanhar tudo bonitinho. Tá bom? Vai ser muito, muito foda. Eu quero saber o que vocês acham disso. Explode o like aí, galera. E se inscreve no Flow Games pra acompanhar tudo com a gente. A gente fez o programa de até ontem seis. Incrível também. Vamos lá no canal Deu Uma Olhada. A gente se vê em breve. Tchau. Tchau, filho. Três minutinhos e tá bom de vídeo, porra. Edita aí essa porra, diretor. Coloca logo essa merda aí, porra. A animação do Davo é contagiante. Daqui a cinco anos, vamos voltar aqui pra lembrar desse momento. Obrigado por estarem vivos, senhores. Tenha calma, meu amigo Davo. Tenta se manter vivo. Cavaleiros, estamos vivendo esse momento épico novamente. A hora mais esperada. Estamos aqui, companheiros, no linear da existência. Uma única palavra descreve esse momento. Felicidade. Marcada na história. Caralho, meus vídeos não tem esses comentários bot? Meus vídeos é sempre o cara... É sempre mais de três linhas. Comentário. Tudo dando de PS4. É, não vai sair, ó. Pobretude. Pobretude. Sinto muito. PS4 não dá mais. Porra, não vai ficar fazendo videozinho reclamando que não vai sair pra PS4, né? Caralho. Pelo amor de Deus, né? Ó, ó. E quem comprou o RX 580? Não vai querer agredir o youtuber que te fez comprar essa merda, não. Tá? Porque ainda não tinha sido anunciado o GTA 6. É RX 580 pra jogar o RP. No mínimo, lá. RP no mínimo. Com o Coringa da Laude e o caralho. Escolher a tua profissão. 720p. Caralho, cara. Olha. É bizarro como a internet precisa disso, tá ligado? Tipo assim, como as pessoas precisam fazer isso pra poder gerar conteúdo. O cara fez um vídeo de 3 minutos falando o quanto ele tava emocionado. Que se não fosse ele... Foi tipo um... A história dele com o GTA é tipo o Control, né? O Alan Wake. Parada doida. É multiverso da loucura. Né? É. 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 É.